Logo pela manhã, uma fila gigantesca na Agência da Caixa Econômica Federal, no centro de Macaé. O distanciamento entre as pessoas não foi respeitado. A Cris Lane ficou preocupada com a quantidade de gente no local. A gente está sendo obrigada a vir aqui, enfrentar essa fila e nessa situação. É complicado, sim. Porque eu me protejo, ele não se protege. Fica adianta. Mas nem todos estavam de máscara, respeitando a obrigatoriedade do uso do acessório de proteção individual. O que houve? Esqueceu de colocar? Estava distraído? Estava fumando. É? Estava aí. Mas você ficou com receio, não? Não. No calçadão da Avenida Rui Barbosa, também na área central da cidade, apesar do letreiro sinalizar obrigatoriedade, algumas pessoas ignoraram a determinação. Este idoso caminhava sem a máscara. Não, eu tirei agora ali para boa coisa, eu já vou botar. Mas você não fica com medo da multa, que agora é multa. Eu sei, mas eu vou botar agora. Estava tomando água ali, fazendo lá. E tinha gente também com a máscara colocada de forma inadequada. Caiu. Caiu, é. De acordo com o Decreto 114 de 2020, o uso de máscaras de proteção durante o deslocamento e permanência de pessoas no município é obrigatório e abrange todos os estabelecimentos que já foram autorizados a funcionar, o transporte público e privado de passageiros e bens públicos de uso comum do povo, como praias, lagoas, rios, praças, estradas e ruas. Na orla da Praia dos Cavaleiros, a maioria das pessoas estava de máscara, mesmo durante a prática de exercícios. A Lucimar faz caminhada todos os dias e não dispensa a máscara. As pessoas têm que se conscientizar que hoje em dia e daqui pra diante isso vai ser necessário pra todos nós, pra nossa saúde. Se a gente quiser ter uma vida saudável e até que a vacina chegue. Mas na areia, muitos infringiram o decreto. Enquanto realizávamos a reportagem na área central da cidade, não encontramos equipes de fiscalização. A multa pra quem for flagrado na rua sem máscara é de R$ 150,00. A lista, com o nome dos autuados, vai ser encaminhada pela Prefeitura ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro para apuração de responsabilidade na área criminal. A penalidade será aplicada por meio do CPF, que o infrator deverá fornecer ao agente da Prefeitura. Aquele que não apresentar o documento será levado para a delegacia e autuado pelo descumprimento do decreto. Eu já usava antes, só não usava dentro de casa e dentro do carro. Agora até dentro do carro eu tenho usado. Mas eu acho que é isso, né? Tem que tornar obrigatório, botar multa, pra que as pessoas possam cumprir. Já que é uma necessidade e as pessoas só conseguem obedecer quando tem uma consequência por trás disso. Obrigado. 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 Obrigado.